E foi daqui que pediram coisas novas na closet. Pois bem, gente, hoje é dia de mostrar tudo que tem de novo por aqui. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, juntei as coisas novas por aqui pra mostrar pra vocês. Lembrando que a maioria delas eu ganho das marcas que eu trabalho, beleza? Não se compara, amiga, porque faz parte do meu trabalho, e que se eu não trabalhasse com isso, eu não teria tudo isso também. Tá? Só pra gente deixar claro agora no começo do vídeo. E se você curte esse estilo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, que você vai ser muito bem-vinda por aqui. Bom, gente, vamos começar por essa marca aqui, 2C, que eu fiz uns trabalhos com eles. E eu peguei peças muito básicas, tá? Uma tá até aqui no cabide ainda, que eu tenho foto. Vou colocando pra vocês as fotos das que eu já usei, que eu já tenho. Que é um conjunto, gente, que eu tenho até que mandar na costureira, que ele tá um pouquinho grande. A blusa tá um pouquinho grande, mas é um conjunto preto muito básico, que é bem legal de ter no guarda-roupa. Eu tô usando bastante preto, como vocês podem ver. Quem me segue aqui há muitos anos sabe que há anos atrás eu não usava preto. Muitos anos atrás, gente. 2018, 2019, eu não usava preto. E hoje em dia eu me descobri, né? Claro que a influência das tendências tem a ver com isso também, mas me descobri em cores neutras. Então, escolhi esse conjunto aqui preto. E escolhi também duas blusas, que essas blusas são muito básicas, né? De ter no guarda-roupa. Então, quando eu bato o olho nessas blusas, eu sei... Nossa, realmente vou usar. Sabe aquele estilo de blusa que eu vou usar? Então, é essa blusa aqui que tem uma gola boba. E eu peguei tanto na preta, quanto nesse outro tom aqui. Eu não tinha nenhuma blusa nesse outro tom. Quero até montar um look com ela. Eu tenho fotos do dia do provador. Essa cor dá pra ver melhor, né? Porque o preto não dá pra ver bem os detalhes. Olha que linda que ela é. Então, peguei essas duas aqui. Da Tioci foi isso. Esse conjunto aqui, gente, ele fez sucesso quando eu postei no meu Instagram. Tem foto com ele, tem vídeo. Eu fiz várias gravações com ele. Todo mundo elogiou. Que é um conjunto de saia midi com essa blusa. E, gente, esse conjunto aqui, ele tem uma composição muito legal. Que é de viscose. 92% viscose e somente 8% poliéster. Então, no calorão que tá fazendo... Até me perguntaram esses dias. Camila, como andar bem arrumada, né? No calor, investindo e escolhendo peças que tem uma composição que vão dar uma refrescada. Às vezes, o calor tá tanto que, realmente, você vai passar calor. Não vai ter jeito. Mas, né? Escolha dessas peças, sabe? Dá uma ajudinha. Agora, um papo de amiga, gente. Ter um sutiã que veste bem, que não fica marcando muito na roupa, sabe? É bem essencial. E aí, eu... Todos esses anos, eu nunca tive esse sutiã aqui da Valiser. Que é um sutiã tipo máscara. Ele realmente abraça o seio, sabe? Ele é mais anatômico aqui, ó. Ele não é igual aqueles normais que tem o bojo e tal. E ele não marca na camiseta, gente. Então, esse sutiã máscara aqui, ele é muito bom. Só você colocar a sutiã máscara lá no site que vai aparecer. Se você for de fora, né? E quem for daqui da Valiser, as meninas vão saber. É maravilhoso esse sutiã. Não sei como que eu ainda não tinha um sutiã assim. Muito, muito, muito bom. Aí, gente. Eu recebi algumas peças da coleção BFF da C&A. Inclusive, já tem provador aqui no canal. Já tem vídeo de tour pela C&A que saíram na semana passada. E vou mostrar pra vocês, tá? A primeira foi essa camiseta aqui cinza. Eu usei ela com uma saia de cetim e tal. Azul por fora. Quando eu usei. E eu achei ela maravilhosa. É um camisetão assim. Tá super em alta camisetas assim. Inclusive, eu até comprei outra. Aí, recebi também essa blusa. Cinza de tricô. Que é uma blusa assimétrica. E o dia que eu usei ela, eu tava com uma saia preta. Foi na Schutz. O dia que eu fui gravar na Schutz, eu tava com uma saia preta por baixo. Cinza tá super em alta. Blusa sem alça também. Ela marca um pouquinho assim. Porque como é de tricô e tem um elástico, acaba marcando mais. Mas é questão de gosto pessoal mesmo, tá? Essa daqui, ela é outra blusa sem alça. Só que essa aqui, ela é mais curtinha. Essa daqui eu usei o dia que eu fui gravar na C&A. Eu tava com uma saia off-white. Eu coloquei um cinto e tal. Eu achei que ficou bem legal. Eu tenho certeza que eu vou usar mais essa peça. A C&A também me mandou essa saia longa. Tá midi, eu acho que no site. Mas é uma saia longa de sarja. Eu acho que no dia, eu usei até com essa preta aqui que eu provei. Só que ela me mandou a 42. Eu preciso até atualizar as minhas medidas lá. E essa saia tá muito grande. Ai, gente, acabei de ver que sujou aqui a saia. Ai, que raiva. E aí, eu peguei a 38. E a 42 eu vou passar para a minha mãe. No dia que eu fui na C&A gravar, eu fiz umas comprinhas. E eu já vou compartilhar essas comprinhas com vocês, né? Porque depois, gente, acaba no site e tal. E eu queria indicar para vocês já deixar os links. Inclusive, que eu vou deixar todos fixados no primeiro comentário. Lá na C&A de Campo Grande, eu peguei esse camisetão aqui. O Minimalist. Que eu usei ele com uma saia de seda que eu quero comprar também. Só que eu vou pedir pelo site. Esse aqui eu peguei o M, tá? Ah, o cinza eu recebi no dia, eu achei muito grande. Eu acabei pegando esse aqui no M. Eu peguei essa blusa basiquinha também. Que é uma t-shirt, gente. Só que ela tem ombreira. E ela é um pouco mais curta. Porém, ela não é cropped, tá? Ah, fica bem em cima do cos, assim. No dia, eu provei ela com uma bermuda preta. Que ficou bem legal. Essa bermuda aqui, gente, foi tipo a discórdia lá no meu Instagram. Quem acompanhou essa turma lá? Que eu gravei o Lucas perguntando o que ele achava. E aí, ele falou que não gostava. Que era a bermuda da vovó Mafalda, não sei o que, não sei o que lá. E aí, depois eu gravei postando o look. E várias pessoas falaram, meu Deus, realmente ficou bom e tal. Teve gente que também não gostou. E tá tudo certo. Tá tudo certo. No dia que eu usei ela. É um jorts, né? Que chama. Eu usei como essa blusa? Que essa blusa aqui, gente, é coringa, sabe? Essa blusa aqui eu vou usar muito ela. No azul marinho. Ela é bem elegante. Só... A bermuda foi no 40, tá? Essa blusa aqui, ela tá com a forma muito grande. Então, essa aqui é a P pra mim. Geralmente é a M ou a G. Então, pelo menos um número menor tem que pedir dela. Essa blusa aqui é bem basiquinha também. Como eu já tinha escolhido aquela preta primeira que eu mostrei pra vocês na Tio C. Eu acabei escolhendo essa aqui na branca. Mas também tem na preta, tá? E eu também escolhi na P. A minha mãe pegou a preta e eu peguei a branca dela. Que vai ser uma blusa bem coringa pra usar também. E, gente, essa peça aqui eu fiquei muito na dúvida. Será que eu já invisto? Será que não? Mas é uma peça bem diferente. É uma jaqueta bomber jeans. E eu achei ela bem diferentona, tá? No dia que eu usei ela, usei com uma saia de alfaiataria. Ela é mais oversize. Eu também peguei a P porque ela é bem grandona. E eu achei bem diferente. Eu acho que vai fazer diferença nos meus looks de outono. Assim que chegar o outono. Assim que parar de fazer 40 graus aqui na minha cidade, gente. Que eu tô derretendo. Eu não aguento mais. E eu sou a pessoa que gosta do calor, entendeu? Mas esse calor que tá fazendo, assim, não tá dando. E aí, gente, de sapato, eu tenho um sapato da Arezzo pra mostrar pra vocês. Que eu achei que foi um sapato, assim, diferente. Eu gosto de ter peças diferentes, tá? Eu gosto de ter peças que, por exemplo, eu tô com esse vestido preto. Aí eu coloco um sapato ou uma bolsa diferente. E dá uma cara diferente pro look. Que é esse sapato aqui. Ele ainda tá aqui assim porque aqui, né? Porque eu fiquei na dúvida se eu ia ficar com ele ou não. Deixa eu fechar aqui que ele tem uma correntinha. O Animal Print tá bem alta toda vez. Na verdade, né, gente? Todo ano, chegando outono e inverno ali, a gente fala de Animal Print. E aí, eu não tenho nenhum sapato, assim, fechado. Olha só que lindo. Ele tem o bico quadrado, que é mais tendência também. O salto bloco, né? Que é um salto bem confortável. E ele tem essa corrente no tornozelo, gente. Que eu achei ele bem diferente. O dia que eu tirei foto com ele, eu tava com um short saia preto e uma camisa branca. E ele ficou bem bonito. Então, eu achei, assim, um sapato bem diferente. Eu tô na onda. Eu acho que eu tô me permitindo mais a montar looks diferentes. Isso tem me feito bem, sabe? Por exemplo, o look da bermuda, o look com a camiseta por fora, da saia, sabe? Eu tô me permitindo a usar coisas. É claro que sempre tem uma regra. Eu olhar no espelho e me sentir bem. Se eu não me sentir bem, eu não vou usar. É óbvio que não. Inclusive, quando eu usei essa camiseta, né? Até teve gente que comentou, Camila, esse look não é pra você. Não tem nada a ver com você, gente. Calma, vamos acalmar os ânimos, né? Eu acho que cada uma é que tem que decidir se o look é pra si ou não. Se o look ficou legal ou não. Pode ser que você estranhe, porque é algo diferente mesmo. E tá tudo certo, né? Se você achar muito, muito, muito estranho, é só não usar. Eu sempre falo isso, gente. É só não usar. Amei esse sapato. Acho que vai agregar, assim, sabe? Dentro aqui do meu acervo pessoal. E é isso. Essas foram as minhas coisas novas. E eu havia esquecido de mostrar pra vocês. Então, gravei depois aqui pra colocar no vídeo. Essa sandália da Arezzo que eu escolhi também, gente. Ela é uma sandália preta de tiras. Mas olha esse salto dela, né? É um salto bem diferente. Mas é um salto baixo também, tá? Mas esse salto dela, gente, faz toda a diferença na sandália. Ó, eu já usei várias vezes, inclusive. E foi uma das minhas escolhas na Arezzo também. É uma sandália preta, porém, por conta desse... Eu escolhi por conta desse salto mesmo. Que eu acho que deixou um calçado mais interessante, diferente. Eu quero que você me conte aí nos comentários o que que você pegaria dessas coisas novas pro seu guarda-roupa. Já faz esse exercício. Alguma coisa que fosse combinar com peças que você já tem, tá bom? Deixa um emoji de roupa pra eu saber que você assistiu até aqui também. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E vou deixar, gente, cupom de desconto, link, tudo do que eu tiver aqui fixado no primeiro comentário, tá bom? Grande beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.